O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou por unanimidade o pedido do ex-deputado Eduardo Cunha que pretendia impedir a venda do livro Diário da Cadeia com trechos da obra inédita em Pitman. O autor Ricardo Lízias assinou a obra com o pseudônimo Eduardo Cunha e o ex-presidente da Câmara afirmou que o livro maculava sua honra. Os desembargadores do Tribunal de Justiça entenderam que o livro é uma obra literária de ficção que usa a política brasileira como pano de fundo e que o autor não se manteve anônimo e só utilizou um pseudônimo em uma obra ficcional.